Olá turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para realizar mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar a respeito do futsal. O futsal também é conhecido como futebol de salão. É um esporte coletivo semelhante ao futebol de campo. Porém, o futsal possui umas regras específicas. Por exemplo, o número de jogadores, o tamanho da quadra e também o tempo de jogo, que são menores em relação ao futebol. Ao lado do futebol, o futsal é o esporte mais praticado no nosso país entre homens e mulheres. E vamos falar também um pouquinho a respeito da história do futsal. O futsal surgiu no Uruguai nos anos 30 e ele foi inventado por um professor de educação física chamado Juan Carlos Seriane Gravier. No início, o futsal era chamado de indoor futebol, que significa futebol no interior. Então pessoal, vamos dar início a essa nossa nova modalidade esportiva, o futsal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E até a próxima aula.